Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Arte em Ação. Meu nome é Rodrigo de Carvalho, eu sou professor de artes, desenhista, ilustrador, artista plástico. Sejam todos e todas muito bem-vindos a esse canal. Nesse vídeo eu quero dar uma continuidade ao que eu estava falando no vídeo anterior, que eu postei um vídeo falando da artista plástica nipo-brasileira, uma japonesa que veio para o Brasil e praticamente se naturalizou brasileira, então parte japonesa, parte brasileira, que é a Tomyotaki. Então no vídeo anterior eu falei um pouco do trabalho dela, um pouco da vida dela, da obra dela. No final desse vídeo eu até deixo ali no final o videozinho para quem quiser dar uma aprofundada, ver o vídeo que eu fiz anteriormente da Tomyotaki, no final desse vídeo eu deixo ali o linkzinho para quem quiser ver, para quem não viu, né, quiser ver o vídeo que eu gravei da Tomyotaki. Então a proposta é praticamente fazer dois vídeos. O primeiro vídeo eu falei um pouco da vida da Tomyotaki e um pouco da obra dela, um pouco do que ela tinha por objetivo com o trabalho dela, né. E falei bastante, falei bastante, falei um pouquinho, né, da obra dela, de uma escultura que ela tem aqui na cidade de Santos, que tem ali no Ministério Submarino, que é aquela escultura vermelha gigantesca de 15 metros e 60 toneladas, é muito grande, é muito pesada, né. Então eu falei um pouco da vida dela, um pouco da obra, um pouco especificamente daquela obra dela, né. E aí na segunda parte desse vídeo, né, eu queria falar um pouco desse processo de como de repente trabalhar, trabalhar, são sugestões, né, cada um vai adaptando conforme o teu público-alvo, né, porque tem gente que vai trabalhar com o EJA, de repente vai ter gente que vai trabalhar com o Fundamental 1, tem gente que vai trabalhar com o Fundamental 2, então tudo é adaptação, né, não tem receita de bolo, né. A gente vai adaptando a nossa realidade, aos materiais que nós temos, né, às faldas de materiais, os materiais que nós temos, recursos que a gente tem, o público que a gente está atendendo, e em tudo a gente vai adaptando, né, então a ideia é dar uma sugestão justamente para ajudar nesse processo, né, como é que eu consigo trabalhar um pouco da obra do Tomi Otaque com os meus alunos, né. Então, como eu falei, tudo é adaptável, né, às vezes depende do Fundamental 1, as crianças ainda são muito literais, né, são muito concretas, né, às vezes tem um pouco mais de dificuldade para abstrair, depende de uma ou outra faixa etária, depende, pode ser um pouco mais fácil, mas enfim, tudo é desafiador, mas faz tudo parte do processo, né. Acho que o processo de aprendizado é uma vida de mão dupla, né, você ensina, mas você também aprende, então é um processo de todo mundo cresce, todo mundo aprende, né. Então, as sugestões, assim, é muito difícil, gente, é muito concreto, né, a gente tende a querer criar formas, né, muito preto no branco, né. E quando a gente parte para arte abstrata, é justamente a gente se desprender da forma tão certinha, tão preto no branco, né. E tem um outro artista que eu acho também interessante para poder trabalhar, que é questão de experiência também, que é o artista norte-americano Jason Pollock, né. Tem um filme dele, né. Então, acho assim, não seria interessante mostrar o filme inteiro do Jason Pollock, porque é um filme que são duas horas, é um filme mais para adulto. O que eu acho interessante daquele filme é, de repente, mostrar o processo de como ele produzia a arte dele, né, porque o Jason Pollock, ele tinha um galpão imenso e ele colocava o tecido, né, aquela lona da tela, né, que ainda não está na parte de madeira ainda, então ele pegava só e colocava a parte de tecido no chão, e ele não encostava, ele não tinha necessariamente um pincel onde ele encostava na tela, né. Ele tinha uma latinha onde ele tinha uma tinta, né, meio bem diluída ali, e ele ia meio que despejando no chão ali, então ele não tinha essa preocupação da pincelada, você nem vê a pincelada, você vê mais a tinta escorrendo, a tinta se esvaindo, assim, então. Aí até tem uma cena que ele passa de bicicleta em cima da tela, então ele está muito preocupado com o movimento, é praticamente quase uma dança, né, então, de repente, pode misturar a questão das manifestações artísticas, para quem gosta de dança, do teatro, do movimento, misturar o movimento do corpo com o fazer artístico, então, dá para a gente viajar muito nessas questões, né, de repente, fazer um movimento ali da tinta com a mão e sem estar preocupado em retratar algo, né, então, além da Tomei Otaku, uma referência seria o Jason Pollock, de repente, pegar as partes do filme onde ele está produzindo, que eu acho que é mais interessante, porque às vezes os filmes, eles ficam muito presos à questão das brigas, das intrigas, eu acho que foge um pouco do foco, né, quer dizer, acho que não que isso não faça parte do artista, né, mas às vezes não foca tanto no processo do fazer artístico, de quais são as referências, às vezes se perde um pouco nas problemáticas, às vezes não foca tanto na parte que é até mais interessante, né, mas, de repente, ver esse filme, de repente, não sei, de repente, tem no YouTube, de repente, pegar só as partes onde aparece ele produzindo, de repente, para as crianças verem ali, ou os alunos verem ali, ele produzindo, que eu acho que é uma coisa interessante, de repente, pegar um craft, ou pôr um craft na parede, que alguns professores já fizeram, né, ou põe um craft no chão mesmo, e aí vai pintando e se encostando, às vezes tem uns materiais de tinta plástica, que tem, ele vem em uma bisnaga, então não vai nem precisar do pincel em si, com a bisnaga mesmo, você vai dizendo. Quem fazia muito isso é o Van Gogh, né, por isso que as pinturas dele eram tão espessas, porque às vezes ele nem utilizava o pincel, ele pegava a própria bisnaga da tinta e aplicava direto na tela, isso na época as pessoas viram, nossa, que horrível, né, o cara não usa o pincel, ele vai direto na bisnaga com a... Gente, naquela época a coisa era, apesar que hoje em dia tem um pouco disso, né, as pessoas são muito taxativas, muito quadradinhas, né, alguém vem e faz uma coisa diferente, já taxado como maluco, como doido, que tá fazendo errado, isso tá errado, isso tá errado, a gente tem que tirar um pouco dessas questões de certo e errado, e cada um faz aquilo que a expressão pede, né, então o Van Gogh pegava a bisnaga mesmo e aplicava a bisnaga direto na tela, e ficava preocupado com a estância, ah, não, tem que pegar e colocar o pincelzinho, não, gente, vai, e faz aquilo que expressa, o cara é, na época era tão criticado, hoje em dia é uma referência, né, então às vezes a própria bisnaga direto ali, fazendo, brincando ali com a bisnaga, que, como eu falei, tem algumas tintas que vem no potinho, mas tem umas tintas que simplesmente tá plástica, vem numa bisnaguinha ali, tem uma pontinha ali, depende de fazer com a própria bisnaga, assim, precisar do pincel, e não tem essa questão de certo e errado, mas é experiência, né, de repente a criança fica até mais livre pra fazer o movimento ali, né, sem ficar preocupado, porque sempre que a gente fala em arte, as crianças, ah, tem que ter um pincel, pra gente fazer a aula de arte tem que ter pincel, gente, às vezes não, às vezes não precisa do pincel, a gente tem que, é, que nem aquela expressão, sabe, sair fora da caixinha, né, ah, tem que, toda aula de arte tem que ter o pincelzinho, e não, a gente já, a gente tem que transcender o próprio pincel, se quiser fazer com o dedo, faz com o dedo, porque quando a gente é criança, pinta com o dedo, quando fica adulto, quando fica maior, não pode, por que que não pode, né? Então, a gente tem um pensamento fora da caixinha mesmo, e de repente utilizar os materiais que a gente tem à mão, então, é, utilizar esses recursos, né, e dar um pouco mais de liberdade, então, como eu falei, de repente põe um craft no chão, põe um craft na parede, brinca com o movimento do corpo, gestual do corpo, é, uma outra questão que eu acho que é uma coisa que pode ser interessante pra trabalhar com as crianças, essa questão da abstração, é, você pegar coisas que são imateriais, né, porque você fala do cachorro, o cachorro é material, depois você vai desenhar o cachorro, mas você trabalhar com a questão do imaterial, o que que poderia ser esse material, essa coisa da imaterialidade? As emoções, as emoções, elas são imateriais, né, é claro que a parte que você tem uma emoção, você traz uma coisa pro físico, né, e a questão das emoções é uma coisa que eu acho que ela é pouco trabalhada, dentro da sala de aula, dentro da escola, né, é você ficar tão preocupado com o conteúdo, com o teu conteúdo, e você não trabalha todas as questões das emoções, e só projetos específicos que vão trabalhar a questão das emoções, eu tenho uma amiga, a Camila Pavarini, que ela tem um projeto de meditação pra crianças, ela trabalha muito essa questão das emoções, então, acho que às vezes, essas, trabalhar as emoções, elas ficam muito, muito à margem, elas acabam, a gente acaba não trabalhando muito a questão das emoções, principalmente, ah, tá achar, criança não pode sentir raiva, criança pode ficar com raiva, enfim, né, então, de repente, trazer a questão da, faz uma oficina das emoções e da arte abstrata, então, trazer a questão das emoções pra uma questão mais da plasticidade, de repente, trabalhar a questão, perguntar pra criança, vamos falar da raiva, se relacionar a raiva com qual cor, ah, é o preto, é o cinza, sei lá, é o roxo, então, de repente, trabalhar isso, falar de emoções, selecionar emoções, raiva, tristeza, alegria, amor, então, de repente, fazer uma oficina das emoções, vamos trabalhar o amor, que cor, quando você pensa em amor, que cor você pensa? Ah, penso nessa cor, vermelho, rosa, sei lá, azul, enfim, né, então, vamos fazer movimento, vamos pensar, vamos trazer uma cena onde você traz a questão do amor, se conecta com o amor, aí, sei lá, vamos desenhar de ouro fechado, faz uma brincadeira, vamos desenhar de ouro fechado, só faz o movimento da mão, vamos sentir o horror, vamos achando, ah, vai fazer a raiva, fecha os olhos, e aí pega o papel ali, pega um lápis, quais são os lápis que você vai querer, fecha o olho e vai deixando a mão, deixa a mão desenhar sozinha, de repente, isso desenha de ouro fechado, ou desenha de ouro aberto, ou faz o movimento da mão, o gestual, ah, o amor é leve, ah, a raiva é apressada, ele faz as garatujas, né, porque chega uma hora que, na época, quando a criança é pequena, ela faz as garatujas, mas depois vai crescendo, deixa de fazer a garatujas, agora, vamos fazer as garatujas, vamos rabiscar, vamos trazer a emoção, a dar raiva, a ansiedade, de repente, fazer uma oficina das emoções, deixar a criança, de repente, naquele momento, direcionado ali, para a folha de papel, para se travassar um pouco das emoções, né, a felicidade, a alegria, o amor, a tristeza, e faz algo pontual ali, faz ali, fecha de olho fechado, faz de olho aberto, faz o círculo, faz o movimento ali, traz um gestual, assim, e aí vai, a verdade, você vai adaptando, que nem eu falei, tem que ver os recursos que você tem, a faixa etária que você tem, e dialogar, né, de repente, no primeiro momento, traz as obras da Tomi Otaki, que nem eu comentei no vídeo anterior, aquela obra do, vermelha, que tem no Ministério do Submarino, e simplesmente pegar, imprime, a imagem, coloca ali na lousa, e fala, gente, mostra a imagem, o que as crianças entendem, depende se elas conseguem localizar, depende se são crianças que estão distantes, vocês conseguem identificar em que local está aquela obra, consegue identificar ou não consegue identificar, será que o entorno influencia na obra? Por exemplo, a obra está ali na praia, e se ela estivesse, sei lá no morro, ou se ela estivesse na zona noroeste, ou se ela estivesse no centro da cidade, será que a leitura seria diferente? Se eu faria uma leitura diferente, será que o ambiente que tem em volta da escultura, não influencia na leitura que eu vou fazer da obra? De repente, vamos descaracterizar, será que o ambiente ajuda na leitura, ou se o entorno também ajuda a fazer uma leitura? Como eu falei isso, depende se ela estivesse no local, se estivesse lá no campo, será que eu faria uma leitura igual? Será que influencia o entorno? Por que será que está lá, naquele local? E aí depois vai contextualizando, traz um pouco da história da artista, traz um pouco da questão do porquê que aquela obra foi colocada ali, traz a questão da imigração japonesa, então de repente, aos pouquinhos, vai trazendo os elementos, e eu acho que o mais importante é frisar aquilo, de que não tem certo e errado, a obra não tem descrição, a obra não tem um título, então quem vai lá e dá o título, então se desprender de certo e errado, dar a liberdade de fazer a leitura, a partir do seu repertório, daquilo que você entende, e fala, não, é isso, é isso, porque às vezes o professor tem muita essa tendência de trazer a coisa muito quadradinha, muito fechadinha, e às vezes não se abre para ouvir aquilo que a criança tem, muitas vezes eu estou conversando com os meus alunos, e eles trazem uma leitura totalmente diferente daquilo que eu pensar, eu falei, caramba, nunca tinha pensado nessa obra, dessa perspectiva, e aí o que aconteceu? Eu ouvi uma coisa diferente do que eu estou acostumado, é uma outra perspectiva, é um outro olhar, é uma outra visão, você sabe que faz sentido? Pô, que legal, é uma outra perspectiva, às vezes é muito interessante, eu faço umas leituras assim com os meus alunos, aí o que um aluno falou numa aula, quando eu vou para outra turma, eu trago aquela informação, então eu falo, gente, às vezes eu vejo isso, 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 mas pô, eu estava em tal sala, aí o tal aluno falou isso, 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 eu achei que é bacana, eu acho que isso acrescenta, então é você estar aberto para ouvir, e não ficar tão fechadinho, não, é a questão do preto no branco, então misturar o preto no branco, fazer um cinza ali, acho que é mais interessante, mas acho que é isso, acho que é estar aberto para ouvir, estar aberto para interpretações, dar essa liberdade para o aluno, interpretar da forma dele, do jeito dele, porque ele vai trazer os repertórios dele, porque acho que depende quem mora numa região da cidade, vai ter um olhar, sei lá, quem mora na zona oeste tem um olhar, quem tem um morro, mora, tem outro olhar, sei lá, na área continental tem um outro olhar, quem mora em São Vicente, em Praia Grande, enfim, cada pessoa vai ter uma influência do seu entorno, vai ter influência da sua família, e ninguém vai ver igual a todo mundo, ninguém vai perceber igual, ninguém vai sentir igual, então acho que isso é a grande diversão, é a parte mais rica do processo, é dar liberdade de ouvir e compartilhar, então acho que é um pouco isso, dependente se tem recurso, não tem recurso, a gente tem que trabalhar com o material que a gente tem, e com certeza, é uma experiência, às vezes o menos é mais, às vezes o simples, o mais simples, o mais básico, dependendo de como você faz a atividade, vai ter resultados incríveis, então é claro que a ideia é a gente sempre ter uma sala de artes, ter um monte de recursos, ter um monte de coisa, isso como todo professor de artes gostaria, mas às vezes não é essa a nossa realidade, então a gente trabalhar com o que a gente tem, e a gente fazer uma coisa legal, uma coisa prazerosa, que seja o mínimo de matéria que a gente tem, vai ser uma experiência legal, todo mundo vai se divertir, e todo mundo vai ser feliz, acho que isso é o mais importante. Bom gente, acho que isso foi um pouco das dicas que eu quis dar para compartilhar com vocês, que nem eu falei, cada um adapta a sua realidade, espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixe seus comentários, e vamos trocando e conversando, e desde já deixo aí, minha gratidão, vocês estarem vendo esse canal gente, gratidão, gratidão, gratidão.